salve galera neste vídeo vou mostrar pra vocês como abrir uma conta no gmail pra quem tem dificuldade então vou mostrar pra vocês como abrir uma conta no gmail então vamos dar início aqui ao vídeo vou acessar aqui o internet explorer pra gente fazer www.gmail.com beleza quando você digitar na barra de endereço de vocês vai aparecer essa tela aqui repare aí vocês vão clicar em criar uma conta cliquei com o botão esquerdo do mouse e aqui ele vai pedir algumas informações bom como esse vídeo tem um intuito somente explicativo eu vou inventar uns nomes aqui beleza vou colocar aqui fernando cabral escolha seu nome de usuário então vou escolher um nome bem comum pra dar um erro proposital aqui pra gente pra você ver coloque fernando arroba gmail.com claro que esse nome já vai ter mas só pra simular um erro caso tenha caso quando vocês forem criar e acontecer a mesma coisa veja só alguém já escolheu esse nome de usuário tente outro então vamos escolher um outro aqui fernando cabral vamos ver se esse tem alguém já tem esse nome de usuário ignoramos pontos e letras maiúsculas e nomes de usuários tentar outro ele até sugere alguma dessas uma aqui ó cabral fernando 765 vocês podem clicar em uma dessas se vocês quiser ou vocês podem ir tentando outro nome vamos colocar aqui um ponto aqui pra ver se vai ter alguém já tem esse nome tá fernando cabral fernando underline cabral use apenas letras az números e pontos a então não aceita o underline então vamos colocar fernando cabral 2014 vamos ver nossa também já tem então vamos colocar fernando cabral então vamos colocar fernando cabral 2014 incrível fernando cabral fernando esse não tem fernando cabral 2014 é parece que esse não tem fernando cabral 2014 então vamos criar uma senha vamos colocar uma senha fácil para ver se ele vai aceitar 1 2 3 4 5 6 o nível da senha é muito curto use pelo menos 8 caracteres não use uma senha de outro site ou algo muito óbvio como o nome de seu animal de estimação ou 1 2 3 4 5 6 repare que se for para o próximo passo ele já vai então vamos colocar 1 2 3 4 5 6 7 8 também fraca provavelmente não vai aceitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos colocar aqui vamos colocar aqui A B C 1 2 3 beleza agora vou colocar uma senha difícil repare aqui eu coloquei aqui eu coloquei letras símbolos e números vocês podem fazer a mesma coisa para ele aceitar tudo bem aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu digitei no primeiro campo aqui em criar senha dia 1º do mês de janeiro de 1990 sou do sexo masculino aqui você pode colocar masculino ou feminino ou outro se for o seu caso bom deixa eu ver aqui se dá para a gente continuar sem colocar o telefone o celular para confirmar vamos ver esse é o endereço de e-mail atual aqui a gente vai colocar um outro endereço de e-mail que a gente já tenha deixa eu ver qual que eu posso colocar topdicas arroba outlook.com outlook.com topdicas arroba outlook.com então você tem que ter um outro e-mail tá pessoal se você não tiver um e-mail e esse for o primeiro ainda você pode colocar um e-mail de um amigo que você confia lógico para poder mandar aí o e-mail de confirmação quando ele pedir prove que você não é uma máquina pular essa confirmação pode ser solicitada a confirmação do telefone então como eu não quero digitar o telefone eu vou marcar isso aqui não quer dizer eu vou deixar desmarcado porque eu não quero digitar o telefone então vou digitar aqui 615 se eu tiver dificuldade em ver eu posso alterar a imagem deixa eu ver se ele vai alterar acho que vai alterar beleza 12 e 13 e eu posso também fazer o download do som caso eu queira ouvir ao invés de ver então vamos voltar aqui no na imagem a gente tá aqui 7349 7349 7349 local brasil deixa como tá se você estiver no brasil estiver em outro país coloca o país que você esteja e aqui marca a checkbox concordo com os termos de serviço e a política de privacidade do google se você quiser ler você pode clicar aqui e ler agora vamos para a próxima etapa vamos ver se vai dar certo próxima etapa deseja usar a página a seguir como sua homepage usar esta página da web como a única homepage adicionar esta página da web as guias da homepage vou colocar não porque eu não quero configure seu perfil vamos ver se deu certo decida como você aparece no google criando um perfil público do google mais inclui uma foto que pode ser atualizada a qualquer momento vou pular para a próxima etapa porque eu não quero adicionar foto bem vindo fernando seu novo endereço de e-mail é fernandofernancabral2014.gmail.com aqui ele mostra o e-mail que a gente colocou no inicio obrigado por criar uma conta do google use a para se inscrever em canais do youtube bater papo por vídeo gratuitamente salvar lugares favoritos no google maps e muito mais prosseguir para o gmail provavelmente agora ele vai me redirecionar para a caixa de entrada vamos ver se eu estou falando corretamente carregando a caixa de entrada só peço desculpa para vocês que minha internet está uma carroça mas vamos lá vamos lá ele está carregando 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 um dois três tá quase meu deus anda beleza aqui ele mostra uma mensagem de boas vindas melhor sua organização melhor do gmail você pode três dicas para aproveitar essa mensagem de boas vindas que eu falei e beleza aqui você vai escrever aqui você tem sua caixa de entrada onde você recebe seus e-mails e tal é isso então deu certo espero que tenha gostado do vídeo não esqueça de avaliar aí clicando no gostei para ajudar na divulgação e até mais